Deu um total de 500 pontos. O Bradesco que está o BTG já quer voltar com ele daí. Enquanto a nuvem estiver verde, ele estiver aqui até nessa região da nuvem, beleza. Se furar a nuvem, a nuvem ficar branca, ficar vermelha, volta tudo. Olha os bancos já realizando, olha os caras realizando aí, olha. Olha os caras realizando aí. Se for um pullback para mais, beleza, já bateu no colozone. Ele não pode quebrar esse fundo aqui, senão ele volta tudo. Vai lá de volta lá para ver o app. 11 horas geralmente tem uma reversão. Então, se for continuidade, beleza. Tem alvo até o 440, mas já foi meta batida, meta batida. Emerson, 9, 9 e 21. 9, 9 e 21. O parâmetro da nuvem. Bora para cima, virada de chave. Furando a nuvem. Olha o alvo aqui, tem alvo aqui embaixo de 4 mil. Pode não cair, pode não cair, pode só pôr o BK aqui. Precisa de fluxo comprador. Esperando entrar fluxo comprador aí, não entra. Ninguém comprando, olha o times in trade. Olha o times in trade, ninguém está comprando. Tem que entrar a compra aí. Ninguém compra, só vende, 185. Tem nem caixote de absorção para absorver essas compras, a venda, quer dizer. Então, vamos lá, sim.